Teve outro caso registrado no Nordeste Mineiro, né? Detentos foram transferidos do presídio de Nanuque depois de promover motim em duas celas, né? A confusão movimentou parentes do lado de fora da instituição preocupados com a fumaça da queima de colchões, né? Ô, Fantônia, essa imagem é motim, aí taca fogo pra tudo que é lado, aí altera o sistema todo. Isso foi Nanuque, né, Fantônia? Exatamente, Nicomet, segundo nota da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, houve um princípio de motim em duas celas do presídio de Nanuque. Os internos, indivíduos privados de liberdade, como tecnicamente são chamados, eles promoveram materna, algazarra, atiaram fogo em colchões, e aí houve necessidade de que os policiais penais que estavam de serviço a administrar essa situação com apoio de outros colegas que foram chamados às pressas, mais a polícia militar que foi chamada para fazer o isolamento externo da unidade, sem necessidade de intervenção, e chama-se motim justamente por causa disso, Nicomet, porque não houve aquele ato dos internos de sair das celas, eles foram contidos dentro da própria cela, não houve nenhum outro, ninguém ficou ferido, não houve nenhum tipo de agressão aos policiais penais, senão a verbal, mas a situação foi toda ela contida dentro da própria unidade. Então, por isso que se chama motim, não é rebelião. E aí, o que aconteceu? Depois de estabilizada a situação, os insatisfeitos, os envolvidos nessa subversão da ordem, na verdade, o nome técnico é subversão da ordem, eles foram identificados e foram transferidos, evidentemente, com a avaliação do judiciário, e eles vão ser avaliados agora, Nicomet, por conta da participação nesse evento, nessa subversão à ordem. Então, o que acontece? A partir de agora, eles vão passar para saber se podem voltar ou não, ou se ficam, isso aí vai ser objeto de estudo de parte do sistema prisional. O que se pede, Nicomet, é que as pessoas se manifestem, mas de forma legal. Existem formas de manifestação legal dos internos, dos indivíduos privados de liberdade, mediante comunicação prévia ao judiciário, se alguma coisa não está de acordo. Vai ser instaurado o devido procedimento, vai ser instaurado o devido procedimento de apuração, e medidas cabíveis sempre são possíveis. Mas essa questão de promover subversão à ordem, motim ou rebelião, aí a coisa começa a mudar de figura. Felizmente, as duas celas têm condição de utilização, elas passaram por perícia, têm condição, os equipamentos que foram danificados já vão ser substituídos, e a ordem volta a reinar no presídio de Nanu, que é comédios. É, o cumprimento da pena é sempre uma questão trágica, né? É, a pessoa fica ali inconformada, mas não pode partir para esse lado, né? É, porque pode tomar uma punição administrativa interna, através do juiz da vara de execução penal, aquele que está numa condição de bom cumprimento da pena, regride de regime, e por aí vai, né? Mas fazer o quê? A gente vai falar o quê? Eu vou falar o quê? Quando estou preso, é que vai explicar quem está lá, né? É, ordem e progresso, Fantoni, e paz para Nanuque, e a todos os que estão reclusos aí, né? Que em breve saiam, e que sejam reintegrados à sociedade, porque é esse o objetivo da pena, né? A pena não visa punir o homem, mas a conduta do homem, é bonito falar isso, né? É um... Está lá escrito, né? Na lei. Obrigado, viu, Fantoni, por sua informação.